Você acha que o Espiritismo, a doutrina espírita que Allan Kardec nos trouxe com o Livro dos Espíritos em 1857, ou seja, há dois séculos atrás, tem a ver com as questões que a gente vive hoje em dia? Tem respostas para um mundo tão completamente diferente, tão tecnológico, com tantos comportamentos diferentes? Olha, tem sim. Sabe por quê? Porque o Espiritismo não fala sobre regras, ele fala sobre princípios, princípios que são fundamentados nas leis morais, que são leis eternas. Portanto, não importa se foi em 1857, se foi no século III, no século II ou no século XXI, o Espiritismo continua atual e o Livro dos Espíritos tem as respostas que a gente procura. A gente vai conversar sobre isso agora, daqui a um segundo. O nosso programa de hoje vai debater sobre sexo casual. E o nosso convidado é um especialista, é um autor, um escritor especialista em livros para adolescentes e crianças. Adeilson Salles, é um prazer ter você aqui. É uma alegria minha estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre esse tema tão instigante, ficar ou não ficar? Pois é. E ficar com muitos, né? E ficar com muitos. A gente está aqui na mocidade do Centro Espírita Leão Deni e quem vai bater esse papo com a Adeilson é o Diego, você. A Línea e a Ana, 17, 17, 20 anos. Eu vou começar lendo um trecho do Evangelho e depois eu vou ler também um trechinho do livro psicografado pelo Chico Xavier, com o autor espiritual é Emmanuel. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Agora eu vou ler o comentário de Emmanuel. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Em matéria de afetividade, muitas vezes disparamos na direção do narcisismo, espesinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação emponderada. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, estabelece entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Adilson, acho que esse trecho aqui é bem interessante, né? Muito profundo, né? E aí eu queria que você começasse falando exatamente do nosso tema, né? Em função disso que a gente leu, qual é o problema do sexo casual? Por que que isso traz repercussões negativas para a gente? As repercussões são muitas, né? Porque a gente tem que avaliar os dois lados da vida, tanto o lado material, quando você se predispõe a entregar a tua intimidade para alguém que você nem conhece direito, já que é sexo casual. Você está se sujeitando no aspecto espiritual a ter intimidade com a pessoa, mas ao mesmo tempo compactuar por alguns momentos da convivência com as entidades que acompanham essa pessoa. Porque cada um de nós anda com as companhias inerentes, aquilo que sente, inerentes aquilo que você pensa, a gente acaba atraindo para o nosso lado as convivências espirituais. E a questão do sexo, que é um dos departamentos, né? Se não o mais importante da alma, por isso deveria ser tratado com muita responsabilidade, a questão do sexo, ela está vinculada ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso equilíbrio psíquico, e é determinante para que você tenha uma vida saudável ou não. Então, quando você se conecta com alguém através do contato sexual apenas, sem que haja acontecido nenhum nível de intimidade, de simpatia, de afinidade, os riscos são muito grandes. Eu sempre digo aos jovens, quando eu faço palestra nas escolas e também no meu espírita, que fazer sexo sem amor é a mesma coisa que você pegar um copinho de 300 ml, sentar lá na praia de Copacabana e começar a beber o Oceano Atlântico. Você vai beber o Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, e não vai saciar sua sede, porque o sexo sem amor é água salgada. Quanto mais você quer, mais você quer fazer. Não vê sentido naquilo, mas aquilo vai te consumindo. Consome a tua saúde física, consome o teu equilíbrio psicológico e traz para a tua companhia espíritos promíscuos, entidades sombrias, que tem no sexo e na pornografia a razão das suas existências. Vou deixar a bola com eles, vou interferir o menos possível. Quem quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria perguntar. Quando a gente tem relação sexual, por que que às vezes a gente se envolve emocionalmente, mesmo sendo só pelo prazer? Então, Ana Carolina, a questão é essa. Uma das partes está querendo só o prazer e a outra, por uma carência ou por outra, acaba, de certa forma, criando uma expectativa. Mas se a relação começa já diretamente pela cama, ela tem 99% de chances de fracassar. Pode até acontecer de dar certo. Mas o que desperta o interesse afetivo entre as pessoas é aquilo que elas acabam descobrindo uma na outra quando elas conversam. Porque, veja, você vai praticar o ato sexual em si, depois que você pratica o ato sexual em si, você faz o quê? Muito prazer, meu nome é Ana Carolina. Ou o que vai nascer daí? O que vocês vão conversar? Então, há uma relação para ela se fortalecer e para que os sentimentos genuínos de amor aconteçam. Ela vai se revelando no diálogo, na conversa, no interesse, no gesto de carinho. Você não pode esquecer que os cachorros também fazem sexo, mas necessariamente não amam. Então, como é que você vai entregar o teu corpo, o templo que o seu espírito habita, para uma pessoa apenas para ter um orgasmo que vai durar 10 segundos, 15 segundos? Porque se não tiver amor, vai ser meio que... como se fosse animal mesmo, né? Mas animal não sente prazer, sente? Não, né? Alguns animais sentem, eles são atraídos pelo prazer que aquele ato dá. A gente não pode... Só por instinto. Só por instinto e para a procriação. Veja que uma cadela, quando ela... Ela tem um período para ficar no cio. Então, naquele período, ela está com o organismo predisposto a receber lá... a ser fecundada para gerar uma ninhada de filhote. Mas é algo que obedece à natureza. No caso do homem, não. Ele procura o prazer pelo prazer, embora o prazer oferecido pelo amor, ele seja belo e digno. Então, quando você convive com alguém que você ama e existe uma entrega dos dois, isso é maravilhoso. Mas quando acontece o sexo fortuito, casual, é muito difícil que isso aconteça. Principalmente se nasceu numa balada, se nasceu gerado pelo álcool, pela bebida. As pessoas se entregam, bebem o álcool e bebem o juízo junto. Tem uma questão aqui que eu queria te perguntar. Essa frase de Emmanuel, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. O que seria um mutilado psíquico? Isso não é fácil não, hein? Para que a gente não violente alguém emocionalmente, porque é muito triste você nutrir um sentimento por alguém, ou você ter um pensamento afetivo por alguém, que demonstra a tua afetividade, o nascimento de um sentimento genuíno dentro de você, e aquela pessoa acaba te mutilando, porque ela usufrui de você, do teu corpo, do prazer que teu corpo pode oferecer. Energeticamente, inclusive. Energeticamente. E depois ela te motiva, ela te abandona. A frustração, quando a gente ama alguém, ou quando a gente cria expectativas, ela é uma mutilação. Então isso tem que ficar bem claro, porque existe, para muitos garotos, e para muitas garotas também, uma inconsequência nesse ficar. Deixa eu ver quantos eu beijo essa noite, quantos eu pego essa noite, e coisas assim. E às vezes é símbolo do status isso. É, mas você conecta na tomada esse teu desejo, essa tua conduta, e essa tua conexão, quando você liga na tomada, você está conectando com o astral inferior, com espíritos vinculados a esse tipo de comportamento. Sobre essas coisas que você falou, sobre esse assunto, na verdade, eu vejo muitos jovens por aí, alguns que até mesmo... Pois não. Que, tipo, tem aquele desejo de fazer sexo, de entrar em contato com uma outra pessoa de um sexo oposto, ou até mesmo do mesmo sexo, né? Cria muitas vezes expectativas que vão, além do que pode ser a realidade que ele vai enfrentar na hora do prazer, na hora do sexo, que muitas vezes eles acabam ficando cabisbaixo, sabe? Eles entram num estado triste, até mesmo depressivo, em certos casos, né? E, assim, eu que nunca pratiquei sexo também, né? Eu fico com essa questão de receio de, tipo, ah, se o sexo não for legal e a menina não gostar e tal, se isso vai afetar a mim, se isso vai afetar a garota, se a relação entre mim e ela vai, tipo, quebrar, sabe? Então, tem muitas preocupações na questão da relação sexual ou até mesmo na relação amorosa. E é uma situação que se passa na vida adolescente, ou até mesmo jovem, que é muito delicada e precisa, pelo menos, aos poucos, ser educada, mas também poder ser vigiada, né? Diego, vejam o que acontece. As pessoas hoje, elas não pensam em viver o amor para depois viver a experiência afetiva do sexo. Elas pensam primeiro em fazer sexo para depois se apaixonar. Então, você estuda numa escola em que todo mundo já beijou, mas você não beijou. Aí ficam te chamando de beber. Aí, como você tem que dar uma satisfação para ser igual aos outros, você tem que pegar alguém para beijar. Ou todo mundo já transou, então eu também tenho que transar. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você é você. Você tem que se cuidar. Você tem que se respeitar. A tua preocupação com relação ao sexo, eu compreendo em um momento em que os valores estão invertidos, que as pessoas pensam que primeiro elas têm que transar para depois amar. Não é assim. A ordem natural das coisas é o amor acontece e você não vai se preocupar com o contexto da intimidade sexual porque o contexto vai vir na maneira natural, no afloramento do amor. Vai existir um momento entre você e a garota que você ame ou o garoto, porque eu não tenho nada contra as questões da homoafetividade, as pessoas que se amam com dignidade, elas precisam ser respeitadas, sejam héteros ou sejam homoafetivas. Então, no momento em que o amor se estabelecer e a coisa começar a aflorar naturalmente, a intimidade vai acontecer porque os dois vão querer que ela aconteça. E não hoje, você olha para uma menina, vai ver aquela que é mais, que desperta mais a tua libido, o teu desejo, e você vai, não, eu quero pegar aquela. Aliás, pegar já é uma colocação. É, mas é usado, né? É, muito. Eu estou tentando não me fazer entender, né? Você vai pegar, quando deveria ser, eu vou ter um contato, uma intimidade com aquela garota, preocupa-se primeiro em fazer sexo e depois as questões do sentimento são relegadas ao segundo plano, quando deveria ser o contrário. Você conhece, vai passear, vai no shopping, vai no cinema e cada um responde depois pelas suas opções, porque também praticar sexo traz responsabilidade. Você vai ter contato com uma garota, você precisa saber das questões da vacina HPV, as questões das doenças sexualmente transmissíveis. Quando você ama, no bojo do amor vem a responsabilidade, vem o cuidado com a garota. você tem contato com uma garota por amá-la, você não vai expô-la em rede social, você não vai expô-la em uma foto no WhatsApp. Você está entendendo? Amor é outro departamento. E para muitos o sexo está na condição animalizada, que é esse pegar que eu disse aqui, que não tem nada a ver com o sentimento mais nobre. O Diego disse uma coisa que me chamou a atenção sobre os amigos deles que depois ficam deprimidos. Por que isso acontece? Eu acredito que essa depressão venha justamente porque eles estão bebendo água salgada. Eles não estão tendo um relacionamento que plenifique o coração e que traga felicidade e prazer. Porque quando a gente se ama, só pelo lado de você estar ao lado da pessoa amada já tem um significado. Isso nutre a alma da gente. Pegar na mão e no cinema... Você está entendendo? Afeto. Nós precisamos amar, nós precisamos de afeto. Nós não precisamos transar. Nós precisamos de amor. O sexo é uma consequência do amor. O sexo digno. Eu quero falar duas coisas aqui. Três, na verdade. Mas eu vou pelo menos pelas perguntas. Uma é a questão do status. Sim. Que você falou, mencionou. E assim, a gente vê nas escolas ou até mesmo entre amigos, seja de qualquer sexo, pessoas falando aquele cara é bebê, não pega ninguém e tal. Tipo, as pessoas elas gostam de utilizar essa questão de sexo ou até mesmo relação amorosa como uma forma de status pra tipo, se elevar, se achar o bambambanda seu macho alfa. Exatamente. Do grupo. E assim, pessoas que ainda não tem nenhuma relação amorosa com ninguém, tipo eu, fica assim, por... É, é verdade. Fica assim, pô, será que isso que eles colocam é realmente necessário? Será que isso que eles hidrolatam tanto, querer pegar várias mulheres ou vários homens é realmente importante pra mim ou pra ele? Porque, tipo, pelo menos na minha visão, uma já é suficiente. Uma pessoa que eu possa dedicar meu sentimento, poder cuidar, assim como ela cuida de mim, poder passear e tal. E nisso eu falo mais uma questão que é a reciprocidade. Sim. Nos namoros não há muita reciprocidade. é muito mais assim, ah, eu com eu e ela com ela. Não tem uma questão assim, de cuidado de um ou cuidado de outro que possa ajudar e tal. Muito menos assim, um contato verbal pra saber o que que a pessoa tá sentindo naquele momento. Ou algum problema que a pessoa tá passando que na qual por exemplo eu não compreendo. Esse contato verbal é o que pra mim é o que mais falta nessas questões das relações amorosas. E o que que você pode adicionar nessa questão do que eu falei? Você disse que não tem experiência, mas o teu discurso é de quem é experiente e de quem encara um relacionamento de maneira séria. Então se você continuar falando e começarem a ouvir, daqui a pouco tem uma fila de candidatas aí atrás de você. Porque falta justamente esse respeito. Veja, alguém que tem como ideal de vida colecionar casos ou envolvimentos é alguém que não tem ideal nenhum na vida. É alguém vazio e que baseia a vida em valores que não dão peso, não dão qualidade de vida a ninguém. Daí as frustrações, as tristezas. A vida não é isso. É claro que existem pessoas que têm esse mesmo pensamento que você. Porque relacionar-se é ter justamente essa maturidade no sentido de se preocupar com o outro. O amor é assim. ele ao longo do tempo vai se transformando. Ele não vem com aquele incêndio inicial que você não consegue viver sem você. Essas coisas todas que fazem parte do relacionamento e do amadurecimento do amor. Ao longo do tempo ele vira outros comportamentos mais cuidadosos e ele vai se amadurecendo. Vai ficando mais belo, mais bonito. Porque ele vai ganhando força dentro da alma. Vai perdendo a força no corpo das paixões e vai ganhando força na alma. Mas isso é só o tempo que traz a demanda que traz e existem pessoas assim. Mas eu tenho que reconhecer junto com você com a tua fala que muita gente é fútil hoje. Tanto garotos como garotas. Não são só garotos não. Muitas garotas são fúteis e elas baseiam também a vida dela no desvalor naquilo que não importa se o garoto está sarado se ele tem carro se ele tem moto essas coisas fúteis que a maioria detém e acredita ser algo importante na vida de alguém. Quando a gente pode ser sarado na educação na gentileza na cultura na alma nos valores éticos morais isso é o que determina a tua felicidade ou não. Mas quem tem a visão que você tem precisa amadurecer e ter um olhar crítico. Pode aparecer uma garota que derrube o óculos da tua cara do teu rosto que você fique aí tonto de amor vamos dizer assim mas você ame aproveite o teu momento mas tenha sempre claro o seguinte um dia você vai sofrer uma decepção a pessoa não vai ser aquela pessoa perfeita que você gostaria e você também não é a pessoa perfeita os relacionamentos são assim mas aqueles que são baseados apenas no sexo esses não darão certo em um momento eles vão acabar. Meninas A pergunta que eu quero fazer em relação ao afeto se tipo nesses casos a pessoa depois precisa em alguma outra vida vir junto tipo como família ou como amigo para poder desenvolver mesmo a questão do afeto Olha é importante que a gente o espírito ele se desenvolve em vários ângulos né vamos dizer assim na questão do afeto na questão do respeito na questão da humildade da simplicidade então o afeto é algo inerente a nossa vida nós precisamos de afeto embora existam pessoas que quando você abraça parece que você está abraçando um poste né ou uma cadeira a pessoa nem se merge então é claro que aquela pessoa tem uma dificuldade em ser afetuosa em alguns instantes mas dentro do das características que nós temos que desenvolver com relação ao amor com relação ao nosso amadurecimento espiritual o nosso afeto o afeto ser afetuoso revelar amor a questão do afeto não se restringe apenas a você dizer alguém que ama essa pessoa ser afetuoso é ser atencioso carinhoso gentil isso é também demonstrar afeto no campo da intimidade de um homem com uma mulher é claro que demonstrar afeto é ser carinhoso é ser atencioso o homem deve ser gentil com a mulher não deve tratá-la com grosseria a mulher da mesma forma então são habilidades do nosso sentimento que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo em uma vida na vida presente ou em vida futura é um processo contínuo onde todas essas potencialidades da alma são desenvolvidas Ana quer fazer mais uma pergunta? o Diego quer falar mais alguma coisa mas eu vou te pedir para ser bem sucinto que a gente está terminando nosso programa tá bom? você falou uma coisa sobre pessoa saudada pessoa bonita e a questão da beleza como é que se conquista uma pessoa muito além assim sem ser pela beleza porque por exemplo eu não tenho importe físico sarado nem nada né mas eu quero conquistar alguém eu quero conquistar uma pessoa mesmo que não seja especial ou não mas que uma pessoa que eu agrado fique que te encante que me encante exatamente o que você pensa sobre isso? eu vou dizer para você o que eu digo para todo mundo para jovens e para homens todas as mulheres elas as mulheres serão as mulheres que tem valores e referências boas e vão te acrescentar alguma coisa elas serão conquistadas pela tua conduta pela maneira como você as trata pela gentileza que você demonstrar sendo um homem educado né quando você monta um um estereótipo para caber dentro da modernidade hoje em dia os valores que realmente atraem as pessoas são aqueles do caráter da delicadeza da gentileza então se você conseguir expressar na tua conduta o respeito pelas pessoas dias virá que você vai ter ao seu lado uma pessoa especial não existe uma receita de conquista mas existe uma uma receita para a gente se conduzir na vida de maneira a atrair para o nosso lado pessoas que realmente vão agregar e vão acrescentar e vão te encantar e trazer amor para a tua vida de uma maneira geral viu os valores perecíveis não são aqueles que atraem para o nosso lado a ostentação material por exemplo ela é um perigo a beleza é um perigo ela ilude entendeu e acaba e acaba ela facilita na conquista de outras pessoas belas mas é um mundo ilusório agora as belezas imperecíveis essas não acabam em qualquer idade que você tiver você vai ser um homem encantador e essa tua sensibilidade vai contar pontos viu então a gente está chegando ao fim e Adeilson eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem deixar umas palavras finais eu agradeço a oportunidade de estar ao lado dos jovens eu agradeço muito a Deus que o trabalho junto com esse público tem crescido muito e quanto mais eu estou perto deles mais jovem eu fico pelo menos me sinto motivado a continuar escrevendo para eles e participando de eventos assim pelo Brasil inteiro a minha gratidão parabéns ao CELD e a todos vocês aqui que fazem parte ao Diego a Aline Ana Cláudia a todos só você obrigado obrigada obrigada a todo mundo essa é uma conversa que a gente poderia continuar quem sabe de uma próxima vez sem dúvida claro a gente está chegando ao fim do programa de hoje e se vocês quiserem participar forem membros de alguma casa espírita a gente vai até lá reúne a mocidade convida um palestrante define um tema e a gente faz um bate-papo como esse que vocês estão vendo aqui é só escrever nos comentários do YouTube que a gente chega lá é isso aí gente até o próximo programa E aí E aí Obrigado.